RKA4JL – Olá, tudo bem? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. Nesta aula, vamos conversar sobre a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado. Para compreender isso, vamos utilizar o balanço deste banco que nós chamamos de Banco A. Aqui nós temos os ativos e os passivos. Em relação aos ativos, temos alguns títulos do governo, alguns títulos corporativos AAA, hipotecas comerciais, além de 4 bilhões de dólares em obrigações de dívidas colateralizadas, as CDOs residenciais. Eu falei sobre as CDOs em outros momentos e como elas podem ocasionar uma bolha imobiliária, mas não é o objetivo aqui deste vídeo discutir sobre isso agora. Para finalizar, também temos aqui 1 bilhão em dinheiro. Em relação aos passivos, o banco apenas deve muito dinheiro para as pessoas. Se este fosse um banco comercial, como o Bank of America, por exemplo, os passivos incluiriam os depósitos de clientes deste banco. Mas não vamos pressupor isto aqui agora, já que este poderia ser qualquer banco. Na verdade, poderia ser qualquer tipo de instituição financeira. Não precisa ser um banco, pode ser o balanço de um fundo hedge, que é um fundo multimercado, ou um capital privado, ou qualquer outro tipo de instituição financeira. Isto não importa muito agora. Mas, voltando aqui ao exemplo, caso a gente subtrai o total em ativos com o total em passivos, o que vai sobrar é o valor real da empresa. Isto é o capital próprio, também chamado de equity. Se você é uma empresa de capital aberto, olha, não precisa ser uma empresa de capital aberto, ok? Mas, supondo que estamos aqui diante de uma corporação que possui capital aberto, esse é o capital dos acionistas. E o que isso significa? Significa que as pessoas que possuem uma parte da empresa, os acionistas, dividem esse pedaço. Acredito que esse seja um ponto importante, porque muitas pessoas se confundem com esse assunto. Existem dois conceitos diferentes que podemos abordar agora. Um é o valor contábil do patrimônio, e esse é o valor do patrimônio que provém do balanço. Se você supor que todos esses números são exatos, e pensaremos muito bem sobre o significado de ter esses números corretos, mas vamos acreditar em tudo do jeito que está aqui, esse número que se destaca aqui no lado do capital é o valor contábil do patrimônio. E apenas a título de exemplo, eu disse que o Banco A era uma empresa pública e que ela tem 500 milhões de ações. Se dividir esse capital de 3 bilhões por 500 milhões de ações, poderemos ver que o valor contábil de cada ação é 6 dólares. Isso significa que se todos os números estiverem corretos, cada ação dessa empresa vale 6 dólares, exatamente 6 dólares por ação. Todos nós sabemos que a Bolsa de Valores pode ser um lugar selvagem, especialmente em se tratando de ações do setor bancário. Inclusive, eles tentam mascarar algumas coisas. Assim, como poderíamos saber o valor exato de seu patrimônio apenas olhando um balanço? É importante demais compreender isso. Por isso, eu vou apagar tudo isso aqui para te mostrar melhor o que eu quero falar. Inclusive, seria importante depois você assistir às aulas sobre títulos lastreados em hipotecas e obrigações de dívidas colateralizadas, apenas para refrescar a sua memória. Mas, voltando ao nosso exemplo, o que eu estou dizendo é que você pode olhar o balanço dessa empresa e, se você acreditar no que está vendo, você pode calcular o valor contábil das ações, também chamado de book value. Então, sabendo disso, por que o valor das ações varia tanto? Isso é interessante. Isso, na verdade, nos diz muito sobre o que o mercado pensa sobre o balanço da empresa. Lembre-se que nós temos 26 bilhões de dólares em ativos e 23 bilhões de dólares em passivos. Com isso, ficamos com capital líquido de 3 bilhões de dólares. E, com isso, o patrimônio contábil ficou em 6 dólares por ação. Mas vamos supor agora que visitamos um site de finanças e digitamos o código de negociação do Banco A. Com isso, percebemos que o seu preço de mercado é de 12 dólares por ação. Bem, o que está acontecendo nesse caso? O valor contábil é 6 dólares, mas o mercado está disposto a pagar 12 dólares por cada uma dessas ações. Quando você vê o preço de uma ação na bolsa de valores, ou melhor, quando você compra uma ação, o dinheiro não vai para a empresa. A empresa, inicialmente, arrecada dinheiro vendendo ações. Isso é feito através de um IPO, que é a sigla em inglês para Oferta Pública Inicial. Nesse processo, a empresa vende algumas ações diretamente ao mercado, e o dinheiro vai diretamente para a empresa. A empresa também pode fazer algum outro tipo de oferta, mas vamos conversar sobre isso em outro momento. Enfim, o que é importante saber aqui é que 99% das vezes que você compra uma ação, o valor da venda não vai para a empresa, vai para a pessoa que detinha a ação previamente. Por isso que chamamos de mercado secundário, já que o valor não está indo para a empresa. Estamos falando de pessoas negociando o preço de ações. E o motivo pelo qual o valor das ações é do interesse da empresa é que, no caso dela precisar arrecadar dinheiro no futuro, ela pode ofertar outras ações. Por exemplo, vamos dizer que o preço da ação seja 12 dólares, ou seja, que eu comprei uma ação por 12 dólares hoje. Talvez eu tenha comprado de você. Eu não comprei essa ação da empresa, mas isso diz à empresa que, se ela precisar de dinheiro, ela poderia vender ações por algo em torno de 12 dólares por cada ação. E também indica para alguém que possa querer comprar a empresa que, se essa pessoa oferecesse um pouco ou mais de 12 dólares, poderia comprar todas as ações. Mas, enfim, esse não é o objetivo dessa aula. Só conversei sobre esses assuntos para você entender um pouco mais sobre esses conceitos. O caso é que o mercado está pagando 12 dólares por ação. E o que isso significa? A pessoa que está pagando 12 dólares por ação acredita que o valor da empresa está subestimado. E isso só pode significar que ou os ativos estão subestimados ou os passivos estão superestimados. Algumas vezes, responsabilidades com pensões, passivos judiciais e coisas assim são difíceis de mensurar. Mas, na maioria das vezes, quando você olhar para o balanço, você vai conseguir saber quanto a empresa deve no mercado. Não é muito difícil de estimar isso. O que costuma ser interessante e mais difícil de avaliar são os ativos de um balanço. Por exemplo, com esse balanço aqui, a gente chegou à conclusão que temos 6 dólares por ação, mas o mercado está pagando 12 dólares. Provavelmente, você pode dizer que os ativos estão sendo subestimados ou que a empresa talvez possua ativos que não constam no balanço, certo? Talvez sejam ativos intangíveis. Ou talvez o poder aquisitivo real da empresa não esteja demonstrado aqui. Quando realizamos balanços, não podemos quantificar carisma e boa aparência, por exemplo. Talvez seja por isso que eu tenha mais ativos do que o demonstrado no balanço. Aqui, o pensamento é o mesmo, mas em um nível empresarial. Se esse fosse o balanço do Goldman Sachs, o seu valor contábil seria 6 dólares, mas o mercado está disposto a pagar 12 dólares, porque é o Goldman Sachs. Essa é a versão corporativa de carisma e boa aparência. As pessoas acreditam, com base em seu nome no mercado, que ele fará mais dinheiro que qualquer outro e que ele consegue fazer mais com seus ativos. Então, vou pagar um valor maior que o seu valor contábil. Independentemente se esse é o caso ou não, isso é um caso difícil. Esse argumento pode ser usado com uma empresa como a Coca-Cola, que tem uma marca bastante poderosa. Sua fórmula secreta tem uma parte importante no valor da empresa, e provavelmente ela não é incluída no balanço da companhia. No caso de um banco, seríamos um pouco mais céticos sobre pagar um valor maior, certo? Então, quanto mais pagaremos? Se esse é o valor de mercado, digamos que esse é o preço da ação, eu seria um pouco mais cético em relação a pagar duas vezes o seu valor contábil. Mas não é difícil encontrar empresas sendo negociadas por muito mais que duas vezes o seu valor. E o que isso significa? Significa que o mercado acredita que se há pessoas pagando 12 dólares por uma ação que vale 6, deve haver algo especial nela, ou que talvez esses ativos valham mais. Talvez eles tenham uma propriedade em Manhattan que foi comprada há 50 anos e em seu balanço esteja com o valor de 50 cents. Mas os acionistas acreditam que ela valha 1 milhão de dólares. Outro jeito de pensar sobre isso é que se o mercado está pagando 12 dólares por ação, qual é o valor de mercado da empresa? Ou seja, qual é o market value da empresa? Vamos ver aqui. Nós temos 12 dólares por ação multiplicando 500 milhões de ações, ou seja, 12 vezes 500 milhões. Assim, temos um valor de mercado de 6 bilhões. Então, se a bolsa de valores está negociando a 12 dólares por ação, as pessoas negociando no mercado naquele dia, já tem outros vídeos aqui explicando como os preços são estabelecidos, ok? Mas isso significa que as pessoas negociando não acham que o capital da empresa é de 3, mas sim de 6 bilhões de dólares. Eu já disse as razões possíveis. Pode ser a marca, uma fórmula secreta, ou algum ativo subestimado, enfim, pode ser várias coisas. Ou seja, temos uma situação aqui onde o preço de mercado, o market value, está acima do valor contábil, do book value. Agora, vamos ver o que acontece quando as ações estão sendo negociadas a 3 dólares. Com esse valor da ação, o mercado está estimando o valor de mercado da empresa em 3 vezes meio bilhão, ou seja, em 1,5 bilhão. Outro jeito de pensar nisso é que o mercado acredita que esse é o valor do patrimônio líquido da empresa. É o valor que o mercado acredita ser o valor do capital da empresa. Ou seja, o mercado está dizendo o seguinte, não me importa se o banco A diz que tem 3 bilhões, se seu ativo menos o seu passivo é de 3 bilhões de dólares. Eu não acredito nisso. Eu acho que, na verdade, eles têm 1,5 bilhão de dólares. Isso acontece porque provavelmente eles acreditam que um desses ativos vale menos do que o banco diz que vale, ou que algum desses passivos vale mais. Talvez haja alguma responsabilidade ambiental que a empresa esteja subestimando, ou coisas assim. Eu não vou complicar as coisas agora, afinal, vou fazer isso em outro momento. Mas, em todo caso, o valor de mercado está abaixo do valor contábil. O mercado acha que o balanço não está exato. Algo está errado. Alguma coisa que não vale tanto quanto o banco alega. Enfim, eu espero que você tenha compreendido muito bem essas ideias. E, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e até a próxima! Até a próxima!